No dia 25 de abril, nós noticiamos aqui no Jornal da Pampa a morte de Tagliene Padilha da Cruz. Ele foi assassinado dentro do apartamento onde morava. Nós mostramos que depois de mais de duas semanas do crime, a polícia prendeu o suspeito de matar o jornalista Gaúcho. O criminoso estava em uma clínica de reabilitação na cidade de Carlos Barbosa, na região da Serra. E hoje foram divulgados alguns resultados das análises do Instituto Geral de Perícias. No local do crime, foi identificado o DNA do suspeito de ter matado o jornalista. O material genético estava em baganas de cigarro e em um copo dentro do apartamento. De acordo com a polícia, isso confirma a presença do homem no apartamento de Tagliene. Agora, o próximo passo é pedir a prisão preventiva do homem, que ainda está detido temporariamente. O inquérito com indiciamento por homicídio qualificado deve ser remetido para a Justiça ainda em maio.